Guilherme Andrade, de 10 anos, é uma das promessas do Motocross Mirim, que vai representar Itaituba no Campeonato Brasileiro em Sorocaba, São Paulo, dias 16 e 17 de março. Os pais do Guilherme são de Itaituba, mas ele nasceu em Manaus e foi lá que se apaixonou por moto, com menos de 4 anos. Eu estou aqui com o Guilherme Andrade, competidor de Motocross, é o Gui, como é conhecido. E agora, Gui, você está indo para São Paulo representar Itaituba no Brasileiro. Conta para a gente essa aventura. A gente vai andar de moto, lá em Brasileiro de Motocross, em Sorocaba, daqui dia 16 e 17, né? Aí nós vamos acelerar lá, fé em Deus, nós vamos conseguir pegar um pódio lá, né? Deus vai ajudar a gente a subir no pódio, né? Aos oito anos, Gui, Gui foi campeão do Mini Rice e levou um título inédito para o Amazonas. O governador Wilson Lima organizou uma coletiva e apresentou o Guilherme à imprensa agradecendo. Gui, Gui tem muito talento e sua habilidade nas pistas chama a atenção de todos. O motocross é um esporte caro e a família do Gui, Gui, teve que retornar para Itaituba por motivos pessoais. E não consegue manter hoje a rotina de treinos do garoto, inclusive as motos. Por isso, os patrocinadores são essenciais. Hoje, apenas um patrocinador mantém a rotina de treino do Gui, Gui. É o empresário Grota, que há dois anos está apoiando o menino. O Gui é essa lindeza, esse menino lindo, simpático, que cativa todo mundo por onde passa. E não se engane com essa carinha linda, não, porque o Gui já tem vários pódios. Ele roda arenas de rodeio de vários lugares. Inclusive, você levou um título inédito para o Amazonas? Foi em Florianópolis, Santa Catarina, não foi? A gente foi andar de moto lá, né? Em 2021, eu tinha oito anos e consegui trazer o título para o Amazonas. Esse título foi inédito? O Amazonas não tinha esse título? Não tinha esse título, porque ninguém conseguiu chegar lá até hoje. Olha aí, você continua inédito, então? Chegou inédito. Agora, você morou esse tempo lá em Manaus, né? E você tinha muito apoio do governador Wilson Lima, porque esse título foi um presente para a cidade. Foi, ele gostou disso. Quando nós chegamos lá, a gente já foi para a reportagem com as oito câmeras, né? Aí, ele gostou muito. É muito gratificante ter ele como filho e é um orgulho, né? Porque é uma criança sonhadora que sonha e ama o que faz, entendeu? E isso traz muita alegria e felicidade para a gente, como pai, né? Eu não tenho condição de manter ele. É o esporte caro? Muito caro, muito caro. Vocês não têm noção do tanto que é caro. São os amigos que ajudam, né? E, tipo assim, ele tem um patrocinador máster que deu a moto, que é o Évito Brota, né? Que pagou um absurdo numa moto dessa. E a gente está aí lutando para o sonho do Gui não acabar, né? E a gente está aí lutando para o sonho do Gui não acabar, né? E o! 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 E o!